Música Você gosta de histórias de heróis invencíveis, monstros assustadores, deuses vingativos, muita aventura e ação? Então, tem tudo isso e muito mais na Elida, o famoso poema que conta a Guerra de Trói, escrito supostamente por Homero há mais de 10 séculos. Mas será que essa guerra realmente aconteceu ou é tudo história, tudo mitologia? Então, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade histórica que eu vou te contar hoje. Tudo começou na festa de casamento de Tétis, a mais cobiçada das Nereidas, e Peleu, o neto de Zeus. Eles se casaram no alto do Monte Pélion, em uma magnífica cerimônia. Todos os deuses honraram o casal com a sua divina presença, entre os simples mortais. Mas Zeus não havia convidado Éris, a deusa da discórdia, que foi à festa a si mesmo, e levando com ela uma maçã de ouro, onde estava escrito, para a mais bela. Pronto, instaurou-se a discórdia entre as principais deusas do Olimpo, Afrodite, a deusa do amor, Atená, a deusa da sabedoria e da guerra, e era a mulher do chefão do Olimpo, Zeus. Pois todas elas queriam a fruta e acabaram escolhendo como juiz um mortal, o pastor troiano Páris, que tinha a fama de ser o mais honesto de todos. Era e ofereceu o domínio sobre a Ásia. Já Atená prometeu a Páris a sabedoria, mas Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela do mundo. Páris, claro, escolheu a oferta de Afrodite. Mas ao conquistar o coração da belíssima Helena, Páris também ganhou o ódio das outras poderosas deusas. E daí em diante, a vida dele nunca mais teve sossego. Primeiro, porque Helena era casada com Menelau, o lendário rei de Esparta, que não era o melhor dos guerreiros, mas era muito nobre e possuía grandes riquezas. Acontece que Helena tinha sido a mulher mais disputada da Grécia. E, na época, com medo da ira dos pretendentes, seu pai, Tíndaro, só decidiu com qual homem ela iria se casar depois que todos os nobres que a cortejavam jurassem proteger a honra dela e a de seu marido, fosse ele quem fosse. Mas Páris não se importou com nada dessa história. Deu um jeito e foi visitar Menelau. Porém, o rei teve que viajar para os rituais fúnebres de seu avô. Na ausência do marido, os apaixonados Helena e Páris fugiram para a Troia. Menelau e seu irmão, o poderoso Agameno, rei de Micenas, inflamados pelas deusas ciumentas, se aproveitaram do antigo juramento dos pretendentes e conseguiram o apoio dos gregos para resgatar a bela Helena. E foi assim que começou a Guerra de Troia. Porém, depois de uma década de luta, depois da morte de centenas de gregos, da morte até mesmo do poderoso herói Aquiles, o mais famoso herói grego, e do gentil Heitor, o príncipe Troiano, os gregos não conseguiam penetrar na fortaleza Troiana. Foi então que o astucioso Odisseu teve uma grande ideia. Ele sugeriu aos gregos que construíssem um cavalo de madeira e deixassem as portas da cidade. Achando que era uma proposta de paz, os troianos aceitaram o presente e levaram para dentro da muralha o gigantesco cavalo. Mas era uma traição, na verdade, porque dentro do cavalo estavam os melhores guerreiros gregos, que à noite, quando todos dormiam na cidade, começaram a atacar. Indefesos, os troianos foram vencidos. Foi a vitória dos gregos e o fim da cidade de Troia. E possivelmente há muita fantasia nesse épico, mas nem tudo é ficção. Homero escreveu os versos em uma época na qual a civilização grega estava se reerguendo após um misterioso apocalipse que aconteceu cerca de 1.200 anos antes da Era Comum, quando as grandes civilizações da região tombaram, como a arqueologia já provou. Mas a verdade por trás dos mitos só começou a ser realmente revelada no final do século XIX, quando um arqueólogo alemão apaixonado pela história de Homero começou a procurar a cidade perdida da Elida. Schillmann estudou por conta própria e foi até a Turquia buscar pistas da mítica cidade de Troia. E Schillmann escavou até o fundo da colina e encontrou os vestígios de nove cidades. Elas foram construídas umas sobre as outras ao longo de séculos. Após Schillmann, as escavações duraram ainda por décadas. E depois desse tempo, as provas arqueológicas indicaram que é a sexta cidade que tem as características descritas por Homero na Elida. Sobre o cavalo, a arqueologia não encontrou nenhum indício que sirva para confirmar ou derrubar a famosa história de Homero. Ou seja, a história, a geografia, a linguística, a arqueologia e outras ciências mostraram que a região da Grécia havia sido muito rica na Era do Bronze e que serviu de base para o desenvolvimento que vem a seguir, o desenvolvimento da civilização grega, que marcou o mundo ocidental para sempre. De tudo isso, podemos dizer que a Elida apresenta acontecimentos reais que foram contados por Homero em forma de poema. Melhor dizendo, Homero usou a criatividade, a arte e a beleza para contar os eventos do passado. Por hoje é só, mas se liga na próxima Curiosidade Histórica. Tchau!